Ai que saco mano, aquele velho maldito caixinho falou que eu tenho que procurar as quatro bestas sagradas Eu não entendi porcaria nenhuma, mas vamos procurar Ele falou que a primeira eu tenho que achar uma formiga colorida E aí eu vou ser mandado pra um outro lugar dos doidos aí E lá é pra encontrar um monstro bem perigoso que tá destruindo aquela vilinha lá de outra dimensão Eu não sei, é, sabe, cada coisa que eu tenho que fazer Olha o que que eu não tenho que fazer pra transformar um caixinho No outro foi tão fácil, por que nesse planeta é tudo errado, mano? Tudo torto o bagulho Tá, vamos procurar essa formiga então, vamos ver se eu acho esse troço aí Opa, tem uma esfera dragão ali, interessante Deixa pra lá, não quero agora, por que tem um túmulo aqui, mano? Caraca, mano, o que aconteceu aqui? Era aqui que ficava a casa deles, mano, tá tudo destruído O que aconteceu aqui? Eu, hein? Tá, vamos procurar logo Eles eram fracos mesmo, por isso que perderam Sei lá o que aconteceu, mas Vamos logo aqui achar Esses mobs Essas formigas Sei lá, vou ficar andando aqui Voando embaixo, pra eles não acharem essas formigas Eu não vou pegar essas esferas Porque não é elas que eu preciso Não, mas é pior que esfera é esfera, né? Esfera é esfera Mas eu deixei de pegar aquelas Ah, mas vou pegar essa aqui Essa aqui tava aí, pra lá Essa outra tava com preguiça Tá, vamos continuar voando aqui Cadê? Aí, beleza Vamos continuar aqui que eu preciso achar essas formigas coloridas Mas aonde? E que lugar do demônio eu vou achar essas formigas? É cada coisa que eu tenho que passar que eu não entendo Ainda bem que essas não são coloridas Ai, eu tô pulando muito alto, mas que saco Eu tenho que achar um formigulo Ele falou que tem várias cores Amarela, vermelha, tudo nelas Eu perguntei Eu tentei até Eu joguei um O Miguel e falei Ah, então o senhor me Me dá o anel de transporte Que eu vou pra lá Nossa, o velho ficou louco Falou que eu não tô preparado Sei lá o que Ainda não Só quando eu for no Kaioshin Porque aquilo lá Quebra a regra dos universos Ah, vai pros cambau, mano Quem liga de quebrar a regra o que? Na moral Mas tá Fazer o que, né? Não posso fazer nada agora Porque eu não posso Eu tenho que pegar mais a confiança dele Acho que quando eu tiver mais a confiança dele É capaz ele deixar Eu pelo menos ver Apesar que eu sei onde fica Mas É meio difícil Vamos continuar aqui Ai, ai Tô vendo que eu vou ficar Horas procurando Esse troço maldito aqui Horas e horas E horas e horas Eu só quero ir lá Derrotar aquele monstro E procurar o resto Eu não sei Onde eu vou achar esses restos Que saco mesmo Que tem que ser eu Que que eu não posso Terransportar pra lá Eu vou jogar o Meganele Eu vou falar quando destruir esse monstro Eu vou voltar E vou conversar com ele de novo E vou ver se ele não Deixa eu pegar o anel do tempo E eu vou ficar me terransportando Pros planetas É muito mais rápido Muito mais prático Vai facilitar a minha vida Pelo jeito aqui Não tá tendo formiga Porcaria de rainbow nenhuma Beleza Beleza Faz todo sentido esse mesmo Eu Um futuro deus Tenho que ficar procurando formiga Até parece mesmo Aqui Apareceu um ninho de formiga Que porcaria é essa? Tá atirando com a minha cara Não é possível Ah não, não Aqui Eu vi Eu vi Ah essa aqui Essa aqui mesmo Essa formiga Vamos lá Nossa formiga estranha Mas essa aqui mesmo É colorida pra dedéu Vai Por que eu não quero ir? Foi É Cheguei E mano O tamanho Daquele troço Lá na frente Será que é isso? O que ele falou Que era o caixinho Falou que eu tinha que destruir? Olha isso Olha o tamanho disso Sabe que é forte? Ó Pelo tamanho parece Espero que eu me diviro Estou matando esse mom Espero que não seja um lixo Um fracote Nossa ele tá causando Mó destruição Que mundo Não fez nada Não fez absolutamente nada Não Não é possível O cara nem tá dando atenção pra mim Não Isso aqui vai pegar em cheio Ué Que Que isso? Ah Isso aqui eu já Já destruí Olha Em cheio Não vai Caraca É forte É forte Finalmente Uma diversão Nesse planeta Inútil Nossa Sim Meu caneco Meu canecão Furado Nossa Ele tá lutando Contra outro Meu Nossa Por que que Eu queria saber Como dominar É muito forte Deixa eu destruir Isso aqui Primeiro Deixa eu Nossa Eu acho que eu vou ficar muito forte Com isso Eu vou ficar muito forte Tá Isso aqui é imprestável Agora esse Parece ser bem forte Porque ele Ele Tancou meus golpes Olha isso Eu bato nele Não faço nada Com a vida dele Nossa Caraca Eu vou ter Eu vou ter que usar mais Você vai me dar mais diversão Daqueles Aqueles saídinhos Baraca De lixos Nossa Cara É muito forte É muito forte Nossa Ele é forte mesmo Pera Mas eu não consigo alcançar ele Pra bater nele Esse é o problema Só que ele também não me dá muito dano não Então ele não parece tão forte Eu acho que ele deve ter Um esquema pra bater nele Deve ter um Um lado certo De bater nele Ou não Estranho Eu não consigo bater nele De jeito nenhum Nossa Ele me deu uma rabada Que eu voei longe Que isso Que isso Caraca Vou explodir tudo assim Vai explodir tudo Olha isso Ele tá invocando Que loucura Que loucura Tá Eu tô usando 45% Do meu poder Nem tô transformado Não tô nada Eu acho que eu vou ter que usar Muito mais poder Pra eliminar esse bicho Peraí Consegui acertar É Ai Tô querendo bater nele agora Ah Moleque Agora segura 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 Ele é muito Não Eu vou ter que liberar Um pouquinho mais Meu Deus Explodiu Foi até meu PC junto Meu caneco Esse bicho é forte É forte Olha Tá explodindo Caraca Só que Só que ele não dá muito dano Então acho que eu consigo arrebentar ele Bem fácil Mas ele me deu um pouco de diversão Vai Foi bom Ele me deu um pouco de diversão Foi divertido enquanto durou esse bicho Eliminado Cara Que isso que ele dropa Um monte de escama Nossa O que é isso aqui Olha Dropa umas coisas bem doidas Mobzilla Quero encontrar mais monstros desse Será que tem mais? Deve ter com certeza Que Demais Cara Que demais Dá pra treinar Muito com isso Olha Eu ganhei 585 pontos Só Batalhando Com esse E conforme o Caixin falou Falou que esse aqui É o segundo Mais fraco Que tem O mais fraco Que tem É um tal de Kraken Falou que Ele é o mais fácil Que tem Pra eu eliminar Aí depois ia ser esse Aí sim Ia ver As bestas Mais forte Desse universo Eu fiquei Eu fiquei feliz Quando ele falou isso Ele falou que é uma tal de Queen E o outro é o King São os Dois Monstros mais poderosos Que tem Na terra Parece ser muito divertido Cara Sério Eu vou querer Ir muito Mas muito mesmo Encontrar Esses mobs Ele falou que tem que achar Nas dimensões Ah Mas pelo menos Eu tenho que ficar viajando Pra salvar esses planetas E olha A destruição Que esse monstro fez Nem que eu podia aliar ele Se tivesse como Ele ia ser fundamental Pra destruição Desse planeta babaca Por mim Eu Será que não tem como Eu levar esses monstros Pra terra Hum Vai ser divertido Vai ser muito divertido Levar esses monstros Pra terra Não vai? Olha a vila ali Essa aqui é a vila Que eu tinha que proteger Proteger Eu só vim Porque eu parecia Ser divertido Mas eu não protejo Nada Eu não protejo Nada Eu não quero Proteger Nada Só Destruir Só isso que eu quero Diversão É essa E olha a nova técnica Eu aprendi Será que ela destrói? Tecna babaca Bem que Prefiro Essas aqui São Bem Melhores Ai Fiquei Sink Deixa eu Comer um pouco aqui Pra recuperar meu aqui Ai Aquele monstro Deu trabalho Apesar que eu fiquei 55% E não usei Nenhuma transformação Então É Até que deu pro gasto Mas garanto Se tivesse me transformado Em um semi-deus Não ia ter dado graça Nenhuma E eu posso Lá Olha Tem uma casinha diferente Ali Que casinha é essa Posso destruí-la Será? É óbvio que posso Né? Deixa eu tirar isso aqui Tô com umas coisas aqui Que eu nem sei Se é bom ou tá levando Se eu tenho Que eu Não vou usar Deixa eu destruir isso aqui Vamos destruir tudo isso aqui Antes de ir embora Desse planeta E ir em busca dos outros Agora falta Só três É Deixa eu destruir tudo isso aqui mesmo Não dá pra destruir isso aqui? Hum Que pena Estranho Alguma coisa que eu não posso destruir Mas tudo bem Deve tá bugado Deve ter dado conflito Tem alguma coisa aqui Mas enfim Deixa eu terminar essa destruição Nessa vila Porque Ha Qualquer coisa eu falo Pro aquele caixinho Que ah Eu não cheguei muito a tempo Então ele destruiu um pouco Mas na verdade fui eu Hum Beleza Assim tá bom essa destruição Agora eu preciso achar os outros O Kraken Eu não sei aonde eu vou achar Ele falou que Vai ser uma tempestade Aí eu tenho que matar uns Polvinho pequeno Aí ele tem Ele vai aparecer Eu tenho que eliminar essas bestas Pra trazer a paz Pra terra novamente Porque eles podem ir Pra dimensão nossa Como se eu me importasse E se ele fosse ou não fosse Mal ele sabe Que eu Vou levar Esses Bestas Pra lá Porque com certeza Deve ter uma maneira De eu ter o ovo Delas Me ajudem aí Como que eu faço Pra conseguir os ovos deles Que eu vou levar Pra terra E vou invocar Todas as bestas Na dimensão Da terra Quero ver só a destruição Que isso vai fazer Se um Fez essa destruição E eu acabei com ele rápido Imagine As quatro bestas Sagradas Juntas Com certeza Vai dar uma Grande destruição Olha isso aqui Ai ai Eu mal espero Sério Eu tô muito ansioso Pra saber o que vai acontecer Agora eu preciso achar Aquela formiga Pra sair daqui né Pra ver eu achar Aquela formiga Vai ser difícil Mas eu vou Vamos ver se eu não consegui Achar por aquela Pra eu dar no pé daqui logo E ficar tranquilão Porque essa dimensão Além de ser feia Eu tive que salvar Esse troço Eu podia deixar Aquele monstro Dentro aqui Mas Como eu falei pra vocês né Eu tenho que ter a confiança Daquele velho rabugento ainda É Não tem muito o que fazer aqui Eu vou continuar procurando aqui Que eu preciso sair Dessa dimensão É Como é que eu saio Dessa dimensão Eu vou ter que ir pra outras Lembrem que Um Eu já encontro os dois Duas bestas 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 Eu já acho Acho esses dois Já mando pra vala Eu espero que eles sejam Fortes o suficiente Pra eu treinar bastante Espero Espero mesmo Porque esse é É Se esse me deu isso de ponto Outros falaram que é Os mais fortes Do universo Capazes de me dar mais ponto E eu conseguir pegar Minha última Transformação Que vai ser a de Deus É Então vamos lá Eu espero que Dê tudo certo Bom Então vamos voltar pra terra Porque eu tenho que procurar Outras Formigas Que coisa mais louca Então Vamos lá matar Essas Esferas Inútil Divertido Divertido Canal Se inscrevam no canal E sejam um cara radical Mas deixa o like Deixa o like E sejam um cara legal La 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 Deixa o like Deixa o like